Pai e filho foram presos suspeitos de esfaquear um homem de 36 anos no bairro Turmalina, em Governador Valadares. O crime foi registrado na Seasa, depois de uma discussão na noite dessa quinta-feira. E o Ivan Duarte tá chegando aqui pra contar dessa ocorrência. Uai, Ivan, começa a discussão no local e teve desfecho, infelizmente, né? Boa tarde. É, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que assiste ao Balanço Geral. Dá pra resumir essa situação toda como sinistra, viu, Nico? Porque eu vou explicar os detalhes aqui agora. Infelizmente, é mais uma tentativa de homicídio aqui em Governador Valadares. A arma utilizada na tentativa do crime foi um canivete. Desta vez, a ação foi contra um homem de 36 anos de idade no bairro Turmalina. Ele foi encontrado, Nico, caído no chão e sangrando muito. Encontrado pelos policiais e também socorrido pela viatura da polícia militar, levado para o hospital municipal aqui de Governador Valadares. Agora, presta bem atenção nessa história, Nico. De acordo com o boletim de ocorrência, o motivo do crime era uma disputa para descarregar um caminhão que havia chegado no SEASA. A vítima foi convidada para fazer a descarga porque o suspeito de ser o autor do crime estava numa outra tarefa. Mas ele queria os dois serviços e não aceitou. Começou a briga. O filho dele, de 19 anos de idade, também se envolveu na confusão. Nico, o suspeito, e a gente tem que chamar assim, né, Nico, porque o jornalismo não condena ninguém, ele vai passar pelo processo de justiça agora, foi encontrado dentro da residência dele no bairro Nossa Senhora das Graças. Tanto o pai quanto o filho foram encaminhados para a delegacia de polícia aqui de Governador Valadares e agora terão de responder por este crime, né, Nico? O que era para ser só mais um dia normal de trabalho, não deu para descarregar dois caminhões naquele dia? Talvez no próximo desse para descarregar três, quatro? Não, eles preferiram arrumar um problema aí, né, ou pelo menos são suspeitos de ter arrumado um problema para os próximos meses, quem sabe até anos, né, Nico? Você que tem um amplo conhecimento de direito sabe como funciona isso. Sim, e tem um detalhe, Ivan, você que está chegando recentemente em Governador Valadares, eu te convido a um dia a gente ir lá conhecer a SEASA para você ver que ambiente gostoso, praticamente todos conhecem todos, são pessoas que frequentam ali cotidianamente, lá servem um almoço maravilhoso, aliás, o almoço lá é servido nove da manhã, porque o povo chega lá é duas e meia, três e meia, quatro horas, né? Então assim, é um lugar de onde todo mundo conhece todo mundo aí, de repente uma confusão termina dessa forma, as pessoas vão parar na delegacia, vão responder processo por homicídio tentado, é aí sim, rosca toda, eu continuo contigo aqui, Ivan? Depois eu vou, assunto da SEASA à parte, convidar para você ir lá comigo no dia que você estiver de folga aí. Obrigado.